Agora a gente quer chamar a sua atenção para uma imagem de um homem que foi flagrado levando embora uma casinha de cachorro. Quem chega com esse destaque, com essa informação, é Mariana Loturco, ao vivo aqui no RIC Notícias Dia. Explica melhor essa história pra gente, Mário. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham nessa segunda-feira. Então vocês vão ver nas imagens, câmera de segurança, que na frente de uma residência tinha uma dessas grandes casinhas de cachorro. Quando um suposto morador de rua, a gente percebe que ele está com uma coberta, então aparenta ser um morador de rua, ele passa, dá uma observada ali na casinha de cachorro e pega ela e leva embora. Então, segundo informações da moradora, da moradora dessa residência, ela teria comprado uma dessas casinhas, pagou caro, pagou 350 reais nessa casinha pra poder abrigar os cachorrinhos que moram ali na rua. A gente sabe, semana passada estava bem frio, essa semana a gente continua com essas temperaturas mais baixas, então ela queria ajudar os animais que vivem ali na rua se abrigarem nesse inverno. E foi quando esse morador de rua foi flagrado, então levando essa casinha de cachorro. Isso aconteceu na zona sul aqui de Maringá, então a moradora fez um boletim de ocorrência, já que ela teria comprado esse objeto e ainda não há informações, então, sobre quem seria esse homem e possíveis punições para ele, Ana. Mas a gente percebe, né? É triste para os cachorrinhos que moram ali na rua, que às vezes precisam dessa casinha que faz toda a diferença nessa friaca que está fazendo também aqui no Noroeste do Estado, viu? Faz falta sim, né? Mari Loturco, obrigada pelas informações. Mas a gente conversava há pouco sobre essa história até, a gente estava olhando o vídeo, fica no ar também, né? A gente não sabe o que passava na cabeça desse homem, se de fato ele talvez achou, tenha achado que fosse realmente um descarte, fica no ar. Claro, essa hipótese nos chama a atenção também, no caso de ser de fato uma pessoa em situação de rua, um homem em situação de rua, sempre vale aquele alerta, né? É, é um problema de saúde pública, querendo ou não. É preciso que as autoridades vejam, tragam soluções para essa situação também, que a gente sabe que é recorrente aqui, não só em Curitiba, não só na região metropolitana, mas em todo o Estado do nosso Paraná, políticas públicas, né? Que precisam ser implementadas para essa parcela da população. Realmente, esse exemplo que a Mariana Loturco traz do Noroeste, se repete em diversas cidades aqui do nosso Estado, em Curitiba, houve uma discussão há poucos dias na Câmara de Vereadores, dizendo que um trabalho voluntário que havia e que existe no centro da capital, poderia fazer com que aumentassem os índices de violência, porque oferecia comida, né? Oferecia alimentação para moradores em situação de rua. A gente não pode ligar uma coisa a outra, a gente tem que pensar, claro, em políticas públicas, mas em relação à imagem que a gente trouxe aí há pouco, desse homem pegando a casinha de cachorro, nada justifica. Olha só, ele chega, leva a casa de cachorro consigo, mas ele pode até ter confundido, imaginado que essa casinha de cachorro estivesse ali para descarte do lado de fora desta residência, mas nada, eu estou dizendo aqui, nada justifica, viu? Você retirar algo, que seja de uma calçada, até mesmo porque haviam cachorros ali na rua, soltos, e levar embora. É preciso uma atenção, claro, especial a essa comunidade em situação de rua. Olha lá, o cachorrinho ficou esperando, talvez, a casinha dele que o abrigava do frio, da chuva, mas também é preciso, de certa maneira, uma punição, para que aprenda que, em alguns casos, nem tudo que se vê na rua pode ser levado. Mariana Loturco, obrigado por enquanto, daqui a pouco a gente já volta a falar mais uma vez com vocês.